Olá, seis horas e trinta minutos, estamos começando ao vivo pela sua rádio e TV Imigrantes, a edição do Repórter da Sem desta quinta-feira, 28 de maio do ano de 2020. Eu sou Elvis Passos, prazer em estar em sua companhia, você que se liga na gente na frequência 100,9, Rádio Imigrantes FM e TV Imigrantes, canal 12, e também acompanhando a nossa programação pelas redes sociais. Meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, estamos apenas começando o primeiro noticiário de Telflotone. De segunda a sexta-feira, a partir das seis e trinta da manhã, você já começando o dia muito bem informado, através do maior grupo de comunicação do Nordeste Mineiro. E você deve e pode participar do nosso jornalismo, através do nosso WhatsApp, 99978-3308. É um prazer estar em sua companhia, que Deus abençoe sua vida, uma quinta-feira extremamente abençoada pra todos nós.